Ô João, a Giovana falou sobre o seu signo, sobre você se achar e tal. Você sempre se achou assim? Ou nas suas vidas? João se sente? João se sente! Nossa, eu nunca tinha visto esse trocadilho. É, foi um apelido dele. João se sente. Não, cara, eu não me acho não. Eu acho que eu fiz de um limão uma limonada. Eu acho que eu me defendo muito bem. Mas eu tava até falando isso, assim. Eu tô numa fase, por exemplo, me achando muito feio. É? É, pois é. E é uma coisa que até o Francisco Boas falou assim. Entenda, envelhecer é isso. É você se achar feio e as pessoas falarem que você tá bem. E eu não tô me sentindo bem envelhecendo, não. Tô gostando de envelhecer, não. A pessoa fala, ai, tô adorando. Não tô adorando, tô achando uma merda. Engraçado, porque as pessoas têm te achado cada vez mais bonito e mais interessante, né? Inclusive, nessa mesa aqui, o nome João Vicente vem muito, né, Fernanda? Nossa, muito pedido. Inclusive, as meninas da produção tão nervosas com a sua chegada. Não, mas não é uma coisa impressionante, Fê? Com a sua chegada. Tavam nervosos com a sua chegada. Ih, não fala nem que se cortaram a minha cabeça. Não, várias, várias outras, sabe? Tá bom. Mas continua, desculpa, te cortei. Não, e aí, isso aí, eu não me acho, não. Eu acho que eu sou esforçado na vida em vários aspectos. Eu sou focado. Outro dia, uma amiga minha falou, você é muito focado, né? Eu falei, você sou muito focado. Então, eu acho que eu me fiz sabendo dos meus defeitos, tendo muita consciência do que eu não sou. Entendendo muito bem onde eu sou frágil, onde eu preciso melhorar. Muita análise, análise salva. Então, assim, ter essa consciência do que você não é bom e do que você é bom, você se livra de ser um ignorante por não saber quem você é, e de ser um prepotente por achar que você é mais do que você é. Então, eu acho que eu tô bem equilibrado nesse sentido de me achar. Eu não me acho que eu me acho, não. E você já foi alguma coisa que hoje você não gosta? Tipo, você já teve numa infância ou alguma coisa assim, atitudes? Ou você, tipo, não gosta de quem você já foi? Fernanda, eu não me arrependo de nada que eu fiz nessa vida. Sério? Mentira, claro que não. Eu odeio quem fala isso. É óbvio que é mentira. Quem é que não se arrepende? Eu me arrependo de tudo que eu fiz na minha vida. É isso. Tipo... Por exemplo, vocês sabem bem aqui. A gente tem... Vocês estavam falando desse grupo, não sei o quê. A gente tem uma brincadeira num humor crivado em zoar os outros, certo? Muitas vezes. A gente zoa muita gente. Mesmo gente que tá dentro, tá fora. A gente zoa. Às vezes, eu acho que eu passo dos limites. Entendeu? É zoar pessoa pra pessoa. Porque eu zoo a pessoa pra pessoa. E às vezes eu sinto que eu passo um pouco dos limites. Hoje em dia, menos. Hoje em dia, eu comecei a aprender, a entender que... Às vezes, você vai tocar numa ferida que a pessoa, por mais que ela queira participar da brincadeira, dói nela. Então, eu acho, por exemplo, isso. Eu acho que eu já fui pouco cuidadoso com muitos amigos meus, apesar de eu ser um cara que sou muito cuidadoso com meus amigos. Eu acho que eu tenho uma coisa de... É... Eu acho que eu tenho alguns defeitos, assim, de... Às vezes, não prestar atenção porque eu corro muito na vida. Então, assim, eu acho que a vida é isso. É ficar atrás de melhorar. Então, assim, me arrependo de milhões de coisas. Eu já mostrei uma vez o quanto milhares de pessoas deixam dinheiro pelo meio do caminho porque não são pagas pra assistir vídeos na internet. Igual a mim, que eu tô fazendo aqui agora. Há milhares de empresas no Brasil e no mundo que pagam pessoas comuns, como eu e você, pra fazer isso daqui, ó. Consumir conteúdos dentro de plataformas. E eu quero ensinar definitivamente isso pra você. Se você quer aprender como fazer isso, clique no link da descrição do vídeo ou no comentário fixado abaixo que eu te mostro tudo. E aproveita que talvez essa seja a última vez que eu estou aparecendo aqui. Transcrição e Legendas Pedro Negri